Com a validação, a Rede de Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária está apta para atuar na hipótese de uma possível introdução do vírus de peste suína africana no Brasil. No caso de suspeita de PSA, o LFDA Minas Gerais é o laboratório oficial do Ministério da Agricultura para a realização do diagnóstico. O mapa reforça que desde 2018, quando a doença se disseminou na China e outros países da Ásia e Europa, vem sendo desenvolvidas ações para fortalecer as capacidades de prevenção do ingresso do vírus no país, visando a detecção e diagnóstico precoces e resposta rápida à eventual chegada da doença ao Brasil. O órgão reforçou que as análises laboratoriais desempenhadas pela rede são fundamentais à garantia da saúde dos rebanhos, da sanidade das lavouras e da qualidade dos diferentes produtos agropecuários consumidos no Brasil ou exportados a mais de 100 países. A peste suína africana é uma doença viral que não oferece risco à saúde humana, mas pode dizimar criações de suínos, pois é altamente transmissível. O impacto econômico provocado pela doença vai desde prejuízos diretos até possíveis restrições ao mercado internacional, uma vez que produtos e subprodutos de suínos podem ser fontes de transmissão do vírus. Aplausos Aplausos